O Hospital Siraíra reliu na rua com a filha paciente do Timor-Leste, mas que o tratamento se dá acordo, não é paciente que está lá com vida, também é a continuação do tratamento para a Siraíra de Amores. Turmaíta, acompanha a pacote de reportagens da NBSG, amém, preparando. Saúde é uma necessidade básica e fundamental para a sociedade de Amores, para a produtividade que não é comum na União. Desenvolvimento do setor saúdico é o NGNB. Hoje, o Timor-Leste tem um problema que se formou hoje no setor saúdico, que foi impacto no tratamento da saúde pública. Desenvolvimento do setor saúdico do Timor-Leste é importante ter que garantir o tratamento adequado para a União, se a gente tem que fazer isso e não se a gente tem que fazer isso. Mas a realidade é tudo no Timor-Leste, mas a gente tem que fazer isso e não conseguir o tratamento do Timor-Leste, mas a gente tem que transferir para o hospital Siraíra e Arraíliúr, mas a gente tem que recuperar, a gente tem que fazer o tratamento completo, incluindo a gente com a gente com vida. A gente tem que fazer isso e a causa principal para esse problema, não é? Turmaíta, acompanha a gente. O Siraíra e Arraíliúr... O governo do Ministério da Saúde A CIDADE NO BRASIL 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 No momento, eu confirma o Dr. que o Dr. fez o tratamento do Timor. No momento, o Dr. conseguiu pagar para o hospital. Mas o Dr. conseguiu fazer o tratamento do Dr. Timor. O Dr. conseguiu fazer o tratamento do Dr. Timor. No momento, o Dr. conseguiu fazer o tratamento do Dr. Timor-Leste. O Dr. conseguiu fazer o tratamento do Dr. Timor-Leste. O Dr. conseguiu fazer o tratamento do Dr. Timor-Leste. Direção Nacional do Serviço Hospitalar, Dr. Durante-Neh, trata viagem paciente para o tratamento do Dr. Railyur. reconhece ospital Railiur que estão em Carta-Mai, Timor-Leste com problemas de pagamento. As pessoas que estão em Carta-Mai, estão em Carta-Mai. A maioria de vocês se tornou por um tratamento que continua a fazer o tratamento do Hospitale Nacional que falaram as comunicação. E a comunicação, às vezes, o paciente chega mais e depois vai ao médico que se refere, depois ele fica até sem tratamento, vai até ir ao hospitalar, depois do hospitalar, para continuar o tratamento, então, se parte junto ao médico, continua a falecer no médico. Agora, às vezes, o médico refere à ausência do serviço, então, por exemplo, e caso falo, ele passa para o meu colega do serviço, ele atende, mas, caso falo, ele contactou, comunicação, o WhatsApp, a prescrição, a receita, ele fala para o paciente, então, ele fica com a comunicação, a comunicação, ele fala para o paciente, o paciente fica com a mãe, ele fica com o doutor, e a continuação, ele fica com o médico, e o médico tem problema de comunicação, ele fica com o médico, então, ele muda para o médico. Então, a comunicação, às vezes, está com distância, o movimento, a mãe e a limitação, depois, ele fica com a continuação. O médico ficou muito bom. É um apoio que o Senhor se torne o país. Então, as pessoas estão em casa, tem que Ama Meus. na Indonésia, Malásia e no Singapura, durante o governo Timor-Leste contrata o atendimento para o paciente Timor-Oansira, sofre moras-fua no cancro, no Hospital Nacional Guido Valadares Rasik, se o equipamento não é adequado para o tratamento para o paciente Sira, como moras refere. O equipamento na facilidade adequado não é adequado para o governo Uku, não é adequado para o paciente para o Iliur, não é adequado para o governo precisar investir no setor saúdico ou de radia qualidade de serviço de saúde heraylara. Amigo, suba o governo, investimos em recursos humanos, investimos em equipamentos médicos, investimos em IANA, por exemplo, IANA modelo FOM, o artificial saúdina, o tamanho digital, o tamanho de 3, 4, 5 meses. A equipe de IANA consegue confirmar o médico especialista Sira que o paciente Sira que o tratamento Ia Rai Lior quando o risco o paciente Sira que o tratamento é completo Sira, mas se regra ao seu hospital, o jornalista Sira que a entrevista a direita médico vai enviar a sua autorização. Total paciente que o tratamento Ia Rai Lior é muito que o tratamento Ia Rai Lior não é um tratamento Ia Malásia, não é um tratamento Ia Singapura, não é um tratamento Ia Indonésia. Além de não é paciente o aluno no recém Lima mas se pendente ela, também se regra a decisão Rússia Superior Sira Rússia e o Ministério Saúde. Timor-Leste precisa ter esse investimento adequado ao Hospital Nacional Sira Rai Lior onde não é menos número de transferências de pacientes para a Lior cada fulano. Mas há cada time o governo aloca o orçamento com o montante na Bebot onde financia pacientes para a Lior a Ibelá-Ossia emorotu reta o privilégio do Né. No Né, o governo precisa preparar o hospital no tal maior prioridade para melhorar o serviço de atendimento saudí, investir em recurso humano e incluir facilidade Sira para a Ibelá-Ossia reta o oportunidade para o tratamento saudí. Equipe Cobertura GEMEN.